O requerimento aprovado para fazer audiência pública na Vila Portes é para que nós possamos olhar com atenção e com carinho para aquela região. Uma região que foi abandonada há muito tempo e deixa a desejar na segurança pública, na infraestrutura, na reconstrução daquela localidade. E por isso nós chamamos essa audiência pública para que o comércio, os comerciantes daquela região venham nessa audiência pública e coloquem todos os problemas que há e que estão acontecendo na região. As famílias que também moram lá que tragam as suas reivindicações. E principalmente, nós queremos dar uma atenção especial à região da Vila Portes porque era uma região que empregava muitas famílias e hoje está lá abandonada. Então nós queremos dar essa atenção e que a Vila Portes venha a participar, venha, o comerciante venha a participar dessa audiência pública que vai ser marcada e nós vamos comunicar também a cada um, a cada uma pessoa envolvida. e toda a sociedade, nós pedimos que dê atenção a essa audiência pública lá pela Vila Portes.